Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez trazendo aqui pra vocês um gameplay de Far Cry 3, beleza? É isso aí mesmo galera, esse jogo foi lançado em 2012, nesse ano ainda, recentemente aí Pela Ubisoft, a mesma criadora de Assassin's Creed, beleza? Então eu decidi trazer um vídeo desse jogo que tá muito bom galera Eu recomendo vocês jogarem, o jogo está muito foda Então eu decidi aqui trazer um gameplayzinho pra vocês, tá? Pra vocês ver como é que tá o jogo, tá? Caso vocês não estejam vindo ainda, né? Algum vídeo do jogo aí Pra vocês terem uma noção básica, uma noção básica aí, né? De como está o jogo, né? Está muito perfeito esse jogo, cara É muito, ó, as coisas, os objetos todos se interagem com você É muito bonito, os gráficos também, ó Vocês estão vendo aqui os gráficos, está muito bonito, ó Está tudo muito foda, cara O jogo está muito perfeito Está muito diferente de Far Cry 2, né? É... não sei se vocês conhecem Far Cry 2, né? Mas Far Cry 2 foi um lixo, cara É um jogo muito ruim, Far Cry 2 Não pegou, ninguém gostou daquele jogo, né? Poucas pessoas gostaram daquele jogo, Far Cry 2 Mas... o Far Cry 3 foi totalmente ao contrário do seu sucessor, né? Que Far Cry 3 agora está muito diferente Eles arrumaram tudo que eles estragaram no Far Cry 2 Está muito perfeito esse jogo Eu praticamente não vi nenhum ponto negativo no Far Cry 3, né? Nesse jogo aqui que eu estou fazendo gameplay agora É... Está tudo de boa O jogo é mais ou menos leve, é razoável É... médio, né? Os gráficos são perfeitos É... jogabilidade é incrível O mapa é gigante Então eu achei o jogo muito lindo, tá? Para mim, está perfeito É... nesse vídeo aqui eu não vou estar fazendo nenhuma missão Nada de extraordinário Só vou dar... estar dando uma volta no mapa com vocês E conversando um pouco, né? Sobre o jogo Mas vamos lá É... falar aqui um pouco da história do jogo, tá? Vocês já devem estar... Fud... Vocês já devem estar putos de ouvir a história desse jogo, né? Tanta gente já fazendo vídeo desse jogo, é lançamento, né? Então todo mundo que faz vídeo do game Vocês já devem estar aí... Nossa... Enjoado de ouvir a história do jogo Mas eu vou falar mais uma vez aqui, né? É... Far Cry 3, né? É... Nós temos uns boyzinhos, tá? Esse carinha, o personagem principal é um boyzinho É um gringo boyzinho dos Estados Unidos Ele vem aqui com... Um monte de riquinho Passar umas férias aqui nessa ilha, tá? Isso daqui é uma ilha Ele vem pra cá passar umas férias Nesse lugar extenso aqui Nesse mapa gigante Que não está todo ainda liberado pra mim Ele vem pra cá fazer umas férias Zoar um pouco com os parentes dele, né? Com os amiguinhos dele aí Pegou os cartões de crédito dos seus papaizinhos Das suas mamãezinhas E veio gastar um pouquinho aqui nessa ilha, né? Só que eles não sabiam que essa ilha contém piratas, tá? É uma ilha, eu acho, o Caribenha É uma ilha no Caribe Alguma coisa assim, né? Porque tem bastante gente bem doida aqui Com aquelas tatuagens loucas Então eu acho que é uma ilha do Caribe Eles vêm pra cá passear com seus amiguinhos E se fuderam, né, ó Aí aqui, esses daqui são os piratas Esses caras que atiram na gente, ó É muito foda, cara Esses piratas aqui, ó Esses daqui são os piratas, entendeu? Esses caras que matam a gente Ou que tentam matar a gente Entendeu? Então A gente veio pra cá E no final a gente se fudeu, tá? Meu irmão aqui no jogo O irmão do personagem principal aqui Foi morto E... Só sobrou eu E meus amigos Que eu tento resgatar ele Durante a campanha inteira do jogo, tá? É... Eu tô aqui no meu objetivo Aqui nessa ilha Tentando resgatar meus amigos, tá? Eu não fui embora ainda Não chamei ajuda Não sei porquê Não voltei pros Estados Unidos Também não sei porquê Só estou tentando resgatar meus amigos Que estão aprisionados Nessa ilha Pelo... O... Capitão Piratex, beleza? Então é bem foda a história do jogo mesmo É bem legal, tá? É bem mítica mesmo É... Tem bastante coisa Pra gente fazer aqui no jogo Dar missões secundárias Não tem só história, tá? Caso você não queira fazer a história Você pode estar Partindo para outras missões secundárias Corridas É... Caçar animais Matar bichos É... E entre outras coisas aí, beleza? Você pode estar fazendo vários outros negócios Aqui nessa ilha Então é bem da hora mesmo Aí, ó Eita, pega Deixa eu... Eu estou narrando ao vivo, tá, galera? Então por isso eu estou aqui meio Quando eu estava parando aqui de falar Ó, aqui, ó Você pode interagir com vários objetos Aqui também no jogo, tá? Você pode fazer várias coisas legais Pode atropelar os carinhas Como eu atropelei aqui agora Entre outras coisas Então basicamente tudo que eu queria falar sobre o jogo Eu já disse, tá? Caso vocês queiram saber mais um pouco sobre o jogo E dá uma pesquisada no Google No YouTube mesmo Vocês vão encontrar vários vídeos Vários artigos sobre... Falando esse jogo Falando sobre esse jogo, né? Então eu recomendo vocês baixarem esse jogo Se o seu PC suportar, beleza? Porque é um ótimo jogo Você não vai se arrepender jamais de ter baixado esse jogo É muito foda mesmo Eu estou super viciado aqui nele agora no momento, né? Então não tenho nada a declarar Só isso mesmo Que o jogo é muito bom É... E é isso então, galera Não tenho mais nada pra falar O que é isso aqui? O cara morreu? Que legal É... Quando os personagens morrem Os carinhas morrem A gente pode visualizar o corpo deles, tá? A gente pode procurar alguns itens no corpo dele No cadáver dele, né? Se vai, se ele tem um relógio de ouro A gente pode roubar Se ele tiver dinheiro A gente rouba também Então a gente é bem malandrinho mesmo É... Aqui tem que ter umas combinações loucas Essas plantas aqui, ó É planta pra recuperar a vida Tem umas plantas vermelhas Que eu não sei pra que servem Mas também deve ser pra vida Tem planta que você fica mais Seus extintos apurados Tem bastante coisa Essa aldeia aqui É a aldeia que a gente mora Que a gente veio pra cá Parar aqui nessa porra, tá? É... Anoiteceu O jogo anoitece, tá? Não fica só de dia o dia inteiro Pra vocês ver que é bem realzinho mesmo É... É muito bom, galera Esse jogo Então eu recomendo Que vocês todos baixarem aí, tá? Eu adquiri o jogo Pirata Aí no T-Pirate Bay, tá? É... Mais pra frente Talvez eu faça uma videoaula De como baixar ele Não é difícil, tá? Ele tem 9GB É bem levinho Eu recomendo que vocês Estar baixando ele Pra estar jogando E é isso então, galera Tá em português Tá em português Já vem em português Com essa legenda Não precisa de tradução É... Eu tô gravando ainda Então é muito foda Vocês perceberam, né? Que os gráficos Parece que tá no máximo Mas não, cara O jogo é muito bom mesmo Mesmo o gráfico no baixo O jogo ainda fica Com a textura boa, né? É muito foda esse jogo Eu recomendo Até isso, galera Falou Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau